Seguinte galera, quero dar um vídeo de vocês sobre um cabelo grátis de Halloween da Almarte, ok? Então, vamos lá, levanta o like, escreve e ativa a certificação que vai tá ajudando demais Estamos aqui, Almarte vai tá liberando esse cabelo aqui, ó, totalmente de graça em códigos Aí ó, nem tava mostrando, véi, caraca Esse cabelo vai tá sendo simplesmente código de item grátis no mapa da Almarte É um cabelo de Halloween, parece que tá até rapado aqui esse cabelo E olha o tanto de cópia que esse cabelo tem Vai tá sendo o seguinte, lembrando que não é hoje Vai tá sendo na quinta-feira, dia 24, ok? Então, quinta-feira aqui, dia 24, galera, às 1h da tarde Almarte vai tá liberando um código Você vai tá entrando no jogo e vai tá colocando o código e ganhando esse cabelo Relaxa, que esse vídeo é só um aviso Pra no dia 24, às 1h, você ficar um pouco atento Mas também no dia 24 eu vou tá postando um vídeo ensinando como que você pega tudo certinho Lembrando que vai tá sendo um código Nós pega o código, entra no jogo e usa só isso Que vai tá precisando fazer pra tá pegando esse cabelo aqui, ó Totalmente de graça, ok? Como eu falei, o vídeo é só um aviso Não esquece de entrar no grupo do Discord, galera Porque tá rolando simplesmente sorteio de faca no Monday Deixa eu só tá mostrando aqui para vocês Você vai tá vindo aqui, ó, no meu grupo do Discord E você vai tá procurando aqui, ó Eu tô no Mudai, mas você vai tá procurando esse chart aqui, ó Hashtag sorteio itens Assim que você vir sorteio itens Você vai tá clicando nessa reação aqui Que você já vai tá participando Então já bora lá, tem 70 pessoas participando Eu quero no mínimo 100 pessoas participando Se não tiver 100 pessoas participando Não vai ter mais sorteio Deixa eu ver o próximo aqui, ó Ah não, o outro teve 100 Então vamos lá, pega mais de 100 pessoas participando Senão o sorteio vai acabar lá no grupo do Discord É só você tá clicando aqui Que você já vai tá participando, ok? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo e tchau